Eu vou conversar com o psicólogo e hipnoterapeuta, Rodrigo Lopes, que ele vai falar um pouco sobre essas sequelas do Covid e também como a hipnose, a hipnoterapia pode ajudar nesses casos. Bom dia, doutor Rodrigo. Bom dia, Ayana. Muito se fala sobre as sequelas físicas, mas a Covid também tem deixado sequelas psicológicas, até mesmo em quem não pegou, né? Quais seriam essas sequelas? Ayana, as principais sequelas, como os próprios estudos demonstram, é a questão do alto índice de ansiedade, alto índice de condições de mudanças de humor, como a depressão, entre outros quadros específicos, que são mais gerais que estão acontecendo assim. E sequelas também que estão levando para quadros psicossomáticos. O que é isso? Para situações que as pessoas estão sentindo as reações no corpo, onde essas reações vão acontecendo por conta do alto índice de estresse, que vão levando, por consequência, desse dia a dia que envolve isolamento, que envolveu toda essa condição do isolamento, que hoje está mais brando, que todo mundo já está saindo, mas que ainda levam à condição de se conter ao máximo possível, por conta que não está tudo liberado ainda, né? Sim. O senhor estava falando da coronofobia, não é isso? Isso. O que seria isso e quais seriam os sintomas? A coronofobia, ela é o medo excessivo de pegar a COVID. E as pessoas que, normalmente, passam por essa situação, elas apresentam, no dia a dia dela, a grande maioria dos sintomas, de uma maneira emocional, de uma maneira psicológica, da COVID-19. Sente a garganta, sente várias... Todas as sensações que a COVID pode passar, até a falta de ar pode chegar a sentir. Só que aí, muitas vezes, envolve também quadros de ansiedade que já existem, né? Ou de humor, mas principalmente de ansiedade. Sim. Como o transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, que acontecem de uma maneira bem mais significativa e, infelizmente, terminam levando a essa condição. O senhor estava falando que tudo quando se trata de COVID ainda é muito novo. Mas falou também que a COVID também pode gerar um quadro de estresse pós-traumático. Sim. Como seria esse quadro? Como se daria isso? O transtorno de estresse pós-traumático é um transtorno que acontece com pessoas que passaram por grandes sofrimentos, por momentos traumáticos, onde ficam vindo flashbacks na mente e entre outros sintomas, mas principalmente isso, né? Causando sofrimento, estresse, taquicardia, sudorese, que a taquicardia e o coração bater forte, né? A sudorese, ficar suando, né? E dentro dessa realidade, mas principalmente os flashbacks, né? Dentro dessa realidade, é bem clara essa questão do TEP, o transtorno de estresse pós-traumático, no pós-COVID. Pessoas que tiveram COVID, pessoas que perderam entes, queridos que, infelizmente, se foram. E dentro dessa realidade, fica aquele trauma, fica aquela situação. E também pessoas que tiveram alguma sequela e perderam mobilidade. Ou seja, o TEP, ele envolve traumas em todas as esferas da vida, né? Em todas as esferas, não só psicológicas, como até mesmo fisiológicas, pela perca de algum membro que a pessoa pode ter por consequência de uma guerra, por exemplo, também, pegando aí o exemplo da guerra, o TEP, ele é muito comum também no pós-guerra. E a hipnoterapia? Você estava falando até para distinguir um pouco da hipnose, a hipnoterapia, né? Que é a hipnose em casos, utilizada em casos clínicos. Como ela pode ajudar nesse caso? A hipnoterapia, ela vai ajudar, porque ela vai ajudar no tratamento da carga emocional, das emoções, dos traumas que envolvem toda essa condição. Porque a hipnose, ela acontece a partir de um processo de relaxamento, onde ela diminui a atividade na área pré-frontal, que é essa área, para quem está aí em casa, vendo, onde a gente diminui a vigília, que é essa região para fazer assim um relaxamento acontecer, onde vai fazer toda uma condição de relaxamento, de anestesia, para comunicar as memórias e todo o conteúdo que está lá dentro dela, para a gente fazer um processo de ressignificação. O que é ressignificação? Dar um novo sentido para aquele trauma, para aquele evento aversivo, aquele evento que fez mal naquele momento, para a pessoa ficar bem. Onde nós fazemos isso, através da hipnoterapia cognitivo-comportamental, trabalhando as emoções e as sensações das reações que vão para o corpo, baseado nas memórias e pensamentos que estão ali dentro de uma situação específica. Para quem está em casa, que ainda não sabe como funciona, como é que é feita a hipnoterapia no consultório? A hipnose é elucidada a partir de uma condição onde nós deixamos um ambiente todo agradável, um ambiente acolhedor, e assim nós utilizamos técnicas, várias técnicas, porque não tem como eu falar especificamente, que são várias, onde nós elucidamos esse relaxamento, esse relaxamento onde a pessoa fica todo o tempo consciente, é algo muito importante para deixar claro, a pessoa fica todo o tempo consciente, não fica inconsciente como passam em algumas brincadeiras algumas coisas. A hipnose terapêutica, que é a hipnose que nós estamos falando aqui, é uma hipnose séria, é uma hipnose que nós estamos trabalhando com a pessoa estando consciente, ela acontece através de um processo de relaxamento, onde nós trabalhamos as manifestações dentro dos processos cognitivos, ou seja, atenção, memória, para trabalhar o trauma específico. Ela acontece praticamente dessa maneira, trazendo um conteúdo, trazendo um conteúdo que é aversivo, que não faz bem, como eu tinha dito anteriormente, a tona e a gente dá aí um significado, através de técnicas, de sub-técnicas da hipnose, de enfrentamento, de confronto, para trazer um bem-estar para aquela pessoa que está sofrendo. Certo. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, e eu queria também que o senhor falasse antes para quem está em casa, que quem teve Covid, ou perdeu algum ente com Covid, que ainda continua sentindo algumas emoções negativas, como ela deve lidar, procurar um psicólogo, procurar um hipnoterapeuta, o que é que ela pode fazer para resolver esse problema, essa dificuldade, essa questão das emoções? Primeiramente, pessoal, nós temos que procurar entrar em contato com as nossas emoções. As pessoas, muitas vezes, fogem das suas emoções, usam o processo de fuga, de esquiva, pelo medo do que pode encontrar. Então, a gente, muitas vezes, foge da nossa consciência. Quais são as dicas que eu dou? Procurar perceber como está o sono, procurar dormir bem, procurar mudar a alimentação, procurar aproveitar todos os momentos com as pessoas que nós amamos, procurar ter uma atividade física, procurar ter uma qualidade de vida, procurar passear dentro da realidade que nós podemos, pois ainda temos alguns cuidados sanitários a fazer acontecer, devido à situação pandêmica que ainda existe. E quanto à questão dos entes queridos, que, infelizmente, nós perdemos, eu oriento você a buscar ajuda psicológica, porque, quando você perde alguém de uma maneira abrupta, como, infelizmente, a Covid muitas vezes fez, é o ideal a gente buscar ajuda psicológica para a gente entender todo esse processo e lidar com esse luto. Então, vamos lá, vamos lá.